O Bolsa Família é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. A entrevistada de hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela falou sobre os benefícios do programa não só para quem recebe o Bolsa, mas também para outros setores do país. Cada R$ 1,00 que a gente gasta no Bolsa Família retorna para o PIB R$ 1,78. Ou seja, desse ponto de vista, o Bolsa Família não é só um gasto, o Bolsa Família é um investimento. E ele é bom não só para quem recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família tem a sua pobreza aliviada, tem as crianças na escola, tem as crianças com a vacinação acompanhada, com peso acompanhado, com altura acompanhada. Mas o Bolsa Família faz bem para todo o Brasil. Por quê? Porque essa pessoa gasta todo o dinheiro em produtos que são produzidos no Brasil. Portanto, o impacto do ponto de vista do gasto é maior do que outras rendas. Ela gasta com alimentação, ela gasta com material escolar, ela gasta com vestuário, ela gasta com calçado para as crianças, ela gasta com medicamento. Ou seja, ela gasta e dinamiza não só o Brasil todo, mas dinamiza principalmente a economia local.